Olá pessoal do Vegtube, eu sou a Dani e hoje nós vamos aprender a fazer um docinho saudável, super rapidinho, facinho, que vai usar base de frutas secas. Vamos lá? Eu tenho aqui 16 damascos secos que foram reidratados por um pouquinho de tempo, uma horinha por aí, e já dá para a gente usar, é só para ficar mais fácil de bater. Vou colocá-lo no processador. Aqui. Nós temos aqui também 10 ameixas secas que sofreram o mesmo processo. Aqui é bom dar uma olhadinha se nenhuma delas tem caroço, porque apesar de a gente comprar descaroçado, às vezes vem algum, e a gente não quer caroço triturado no meio do nosso doce. E aqui são 10 tâmaras. A tâmara vai servir também para adoçar essa preparação, esse docinho. Vamos acrescentar as tâmaras, também tomando o mesmo cuidado com as sementes. Agora nós acrescentamos duas colheres de goji berry. E uma colherinha de chá de óleo de coco. Vamos bater até ficar unido, mas não precisa ficar tudo uma massa só, a gente vai ter uns pedacinhos. Prontinho. Prontinho. Essa é a textura, o que tem que ficar na nossa mistura para o docinho. E agora é só enrolar. Pegue uma porção que você quiser, e aí você pode passar na amêndoa. Aqui nós temos amêndoas laminadas. Você pode passar no coco ralado, que eu tenho um coco ralado grosso, pode ser no fino também. Eu tenho aqui uma caixinha, a gente já vai pôr os que estão prontos aqui. Também tem uma outra opção para decorar. Aqui eu tenho alfarroba em barra derretida no microondas. Eu derreti por aproximadamente um minuto essa quantidade, mas é bom sempre ir colocando de meio a meio minuto e mexendo, porque a alfarroba queima rápido. Vocês podem untar as mãos com o óleo de coco para ficar mais fácil, não grudar tanto. E aí nós fazemos uma bolinha, passamos na alfarroba. Tiramos o excesso com o garfinho. E aí nós decoramos com uma goji berry em cima, antes que seque. Nós deixamos um pouquinho na geladeira para endurecer a alfarroba e podemos tirar as rebarminhas. Temos bombonzinhos, bombonzinhos de alfarroba. Agora eu vou provar para vocês imaginarem que está muito bom, que vocês vão acreditar na minha palavra. Fica equilibrada a acidez do damasco com o docinho da câmara. E tem todas as propriedades, as fibras, tudo que sacia. É isso. Se vocês gostaram, curtam o nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem também com todo mundo. Assinem o canal para vocês receberem as notícias que nós temos, receberem os nossos vídeos toda semana, os avisos dos vídeos novos. E comentem aqui embaixo também, a gente quer saber se vocês experimentaram, se vocês gostaram. Conta para a gente. Um beijo e até a próxima. Nestei Products Porque seguirem com os seus textos a fim, o nosso caminho para escolher mal porيع até pego Ε stickers, Elinha Câmara da Saúde,govern workflows mudançar em primeira s Essas Unidão Derajada,